Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Thales, ganhando aqui do canal, vou descobrir. E hoje nós vamos descobrir juntos quanto tá ganhando essa dica de inscrito aqui. Dá uma olhada quem é, hein? Daiane Pimenta, pessoal. Dica muito boa aí, não conhecia, tô conhecendo hoje, já começa aqui me inscrevendo. Ativando o sininho, todas as notificações pra eu não perder nada daqui pra frente. Eu dei uma olhada por cima aqui e já vi que os vídeos dela são muito interessantes, é um nicho bem diferente aí. Ela trabalha, pelo jeito, com funilaria, olha que legal. Muito bom os vídeos, bem diferente, ela limpando os carros aqui, dando trato, pintando. Muito legal e muito diferente esse nicho, hein, pessoal? Parabéns pra ela aí. Por isso que tá esse sucesso total aí na internet, gostei muito já, com certeza vou continuar seguindo ela. Já convido você também a fazer o mesmo aqui no meu canal, pessoal. Já corre, se inscreve agora no começo pra você não perder nada. Só assim que você vai ter acesso a todos os vídeos. Como que é? Ativa o sininho. Não adianta só se inscrever, pessoal. Ativa o sininho também, todas as notificações, porque senão o YouTube não te entrega tudo que eu postar. E aqui, pessoal, é o canal que fala tudo sobre o YouTube. Curiosidades sobre o YouTube, novidades sobre o YouTube, notícias sobre o YouTube, quanto ganha aquele YouTuber, dicas de como crescer, criar um canal, melhorar o seu canal. Tem tudo aqui. No finalzinho eu vou até falar pra vocês sobre uma playlist que eu tenho aí e vou contar um pouquinho pra vocês sobre o meu Instagram. Aqui eu tenho um Instagram bem legal aí, diferente, um tema bem legal que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então fica até o final aí pra você ficar sabendo tudo sobre isso. Já começa então aqui, pessoal, analisando rapidinho o canal dela, pro vídeo não ficar longo. E aí a gente já calcula, ó. 142 mil inscritos, né, ela tem no canal dela. Aqui na descrição fala, o intuito desse canal é trazer entretenimento com reformas automotivas. Muito bom, né? Estatísticas. Inscreveu-se em 14 de abril de 2016. Atualmente tem quase 11 milhões de visualização. Nós vamos olhar os vídeos e ver se ela posta vídeo desde 2016, pessoal. Geralmente não, tá? Geralmente esses canais aqui são mais atuais. A pessoa às vezes tem essa página criada desde 2016, mas começou a postar vídeos recentemente. Então vamos lá. Nos vídeos, o último que ela postou foi há 10 dias, já teve 102 mil visualizações. É muita. Olha aqui, 126 mil, 238 mil, 217, tudo. Todos os vídeos dela pegam bastante visualização. O povo gosta bastante do canal dela, hein? O mais popular, vamos ver qual é? Esse aqui, chegou o grande dia da tentura do Fiat Palio 2008. Cinco meses atrás, 2 milhões e 200 mil visualizações. Que legal, pessoal. Que legal mesmo. Parabéns pra ela. E o mais antigo. Faz cinco meses. Nossa, ela começou a postar vídeos de cinco meses pra cá, pessoal. Ou ela começou a postar de cinco meses pra cá ou apagou alguns vídeos que ela tinha anteriormente. Eu acredito que ela começou a postar de cinco meses pra cá. Ó, o primeiro vídeo dela já tava falando sobre reformando, né? Meu carro em casa. Então já era o Palio, naquela época já era o Palio. Começou daí, esses vídeos dela, de cinco meses pra cá. Então ela já é um sucesso estourado aí de cinco meses pra cá. Muito legal esse canal dela, hein? Então bora, bora pro que interessa aí. Vamos às estatísticas, pessoal. Aqui, pessoal, eu vejo que ela tem o canal B, né? B, postou até hoje 23 vídeos. 15 mil novos inscritos nos últimos 30 dias. E aqui no centro, eu sempre gosto de comentar, pessoal, que isso aqui são os ganhos estimados. Não serve pra calcular. Tem canal que calcula por aqui. Isso aqui não serve pra calcular, pessoal. Tá totalmente errado. Isso aqui é uma estimativa de quanto o canal dela pode estar ganhando, tá? Geralmente fica mais próximo do mínimo do que do máximo. Então o povo faz cálculo totalmente errado por aqui. Por quê? O YouTube paga como? Por visualização. Ele não paga por mais nada. Não paga por curtida, que é like, né? Por like. Não paga comentário. Não paga compartilhamento. Não paga nada disso, tá? Aí vocês vão falar assim, Ah, então pra que servem essas coisas? Por que o povo pede? Porque essas três coisas, né? Like, comentário e compartilhamento, ajuda a ter mais visualização, tá? Quanto mais essas três coisas tem, mais visualização tem. Então tendo mais visualização, você ganha mais, tá? Então o YouTube só paga as visualizações. Essas outras coisas só ajudam o canal a conseguir mais visualizações, mas não dá dinheiro. Então esse ganho estimado aqui é só uma estimativa, tá? Pode ser que o intervalo é muito grande, tá? De 500 a 8 mil. Então é um intervalo. Esquece isso. Vamos pras visualizações, que é o que importa. É assim que o YouTube paga todo mundo. Vamos jogar esse valor aqui na calculadora, ó. 2 milhões e 17 mil visualizações. 2 milhões e 17 mil visualizações. Certinho. Como que funciona a monetização do YouTube? Ó, vou explicar certinho e bem rapidinho, pro vídeo não ficar longo, ó. O YouTube, de primeira coisa, divide por mil. Depois ele trabalha com duas métricas. Ele multiplica por uma delas. Ele trabalha com duas, ó. CPM, RPM. CPM é o custo por mil. É basicamente o valor que o YouTube cobra das empresas, a cada mil propagandas que vai transmitir dentro da plataforma. Aí ele pega uma porcentagem do que ele cobrou, que é em torno de 55%, pra pagar os criadores de conteúdo. Na hora de pagar, pessoal, ele teve que criar outra métrica, que chama RPM, receita por mil. Por quê? Porque nem toda visualização tem propaganda. Algumas tem muitas, né? A gente tá sempre assistindo aí, vê que tem visualização que tem muitas propagandas. Mas sim, de vez em quando, tem uma que às vezes a gente nem percebe. Que não teve nenhuma propaganda. Então, por causa desse motivo, ele teve que criar essa outra métrica, que é o RPM, porque ele pega mil visualizações do seu canal, não importa se teve ou não propaganda, e aplica o valor do RPM em cima. Esse valor do RPM, pessoal, que é o que a gente vai usar aqui agora, caiu muito, muito mesmo. Eu vou usar o do meu canal, que é 80 centavos de dólar. Por isso que eu vou pro 0.80 aqui. 80 centavos de dólar o meu canal ganha. Eu vou usar o do meu canal, porque pelo menos eu sei que é um valor real, um valor que eles realmente pagam. Eu vi aí canais com 14 milhões de inscritos, pessoal, ganhando 66 centavos de dólar. Eu não sei se é por que o canal é muito grande, e eles fazem questão de abaixar o RPM, pra não ter que pagar muito pro canal. Não sei, né? Às vezes é isso. Não sei por que eles usam esse RPM tão baixo. Eu sei que esse RPM é muito variável. Depende do assunto do vídeo, do assunto do canal, muita coisa influencia nesse valor. Eu sei que eu vou usar o do meu canal, então, que pelo menos é um valor real, que realmente existe. 2.017 vezes 80 centavos, vai dar aí 1.613 dólares. Já é um valor muito legal. Convertendo isso aqui, vai ficar muito bom. Dá uma olhada, ó. O dólar hoje tá 5 reais e 26. Então, a gente vai converter esses dólares pra reais. Vezes 5.26. Deu aí 8.487 reais. Só que nem tudo é alegria no YouTube, pessoal. YouTube conta como um emprego, como uma renda normal no Brasil. Então, nós pagamos o quê? Impostos. Pra um valor desse aqui, pessoal, vai pagar aí mais ou menos aí uns 25% no mínimo de imposto aqui no Brasil. 25 a 30. Eu vou jogar 25 pra não ficar muito alto, mas chega até 35%, viu, pessoal? Quanto maior o valor, mais imposto paga. Então, chega do máximo até uns 35%. Resultando tudo. Imposto de renda, IOF, taxa de conversão de câmbio, taxa pra sacar, um monte de taxa e imposto que a gente tem aqui. Então, vezes aí 0.75. Por que 0.75? Eu estou tirando os 25%, sobra 75%. Então, eu multiplicando por 0.75, sobra aí só 75% desse valor, que é o que vai sobrar mais ou menos pra ela depois que ela pagar os impostos. Vai sobrar, então, 6.365. 6.400 reais. Vai, já está um valor legal, né? 6.400 livre de imposto pra esse canal aqui. Vezes 12, pra gente saber um período de um ano, deu aí 76 mil reais livres também. Já está livre de imposto aqui. Muito bom, né, pessoal? 6.400 por mês, 76 mil por ano. Um valor bem legal. Espero que você tenha gostado, pessoal. Deixa o like aí pra te divulgar bastante o vídeo e ter bastante visualização, tá? Me ajuda nessa parte aí. E eu quero te convidar, pessoal, a conhecer o meu Instagram, Rota016, pessoal. É desse jeito aqui, ó. Rota0 com letras, né? Rota e 0 com letras. E só o 16, que é número, tá? Rota016. Essa página aqui é minha, já é bem antiga, já tenho ela antes do YouTube, tá? Ela falou tudo aqui sobre gastronomia, viagens, dicas, novidades, tudo que envolve aí viagens e gastronomia, você vai encontrar por aqui. Mas na parte da gastronomia, porque por causa da pandemia, eu parei de viajar bastante e pretendo voltar logo, tá? Mas tem muita coisa aqui. Tudo que é novidade aí, eu vou postando pra vocês aqui. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então já corre aqui e comece a me seguir nessa página também. E aqui, pessoal, não deixa, né? Se inscrever no meu canal, ativar o sininho e todas as notificações pra você não perder nada. E eu tenho uma dica pra você aí, se você tá querendo começar no YouTube ou melhorar seu canal, eu tenho uma playlist aí, ó. Guia para novos YouTubers, tá? Tem muito vídeo aqui, mais de 30. Todos eles eu usei no meu canal. Então já assiste todos, vão te ajudar com certeza a criar um canal ou melhorar o seu canal, beleza? Muito obrigado, pessoal, por ter ficado até aqui. Espero que você fique aí e assista mais um vídeo, hein? Obrigado mais uma vez e até o próximo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho